Olá pessoal, hoje é dia 20 de março de 2016, são 20 horas e 16 minutos, horário de Brasília, aqui diretamente do Brasil Estou começando mais um Diário de um Mestre Pokémon, sejam bem-vindos Bom galera, como vocês já devem ter lido aí no vídeo, foi revelada a imagem do primeiro gameplay de Pokémon GO Mas antes de tudo, sejam bem-vindos aí iniciantes, treinadores, futuros treinadores de Pokémons Pupilos, pupilas, futuros mestres Pokémons, vendedores de Pokémons Pokémon né, na verdade, não Pokémons, porque já está no plural de Pokémons Bom pessoal, eu vou abrir aqui o vídeozinho antes de mais nada Vou deixar ele passando na tela em Fusquim, espero que vocês estejam vendo ele aí E depois disso eu vou simplesmente fazer alguns comentários em cima do vídeo pausadamente, ok? E daí eu vou comentar, vamos deixar o vídeo passar aí, bem tranquilo Espero que vocês prestem um pouco de atenção Depois eu volto e vou comentando ali, para vocês tentarem entender algumas coisas que eu já tinha dito futuramente Temos ali um Iversar Começa ali uma captura Ele fica dormindo Opa, ele errou a Pokébola Tomei que jogar mais forte Dá na cabeça do personagem Existe uma reação Fugiu Vamos levar isso para ali o outro Pokébola tacou lá na cabeça, uma Master Ball conseguiu capturar daí o Abyssor dominado bom galera, o vídeo foi esse eu vou voltar aqui agora e vou ficar pausadamente executando o vídeo e mostrar algumas coisas para vocês que eu achei bem interessante nessa análise desse primeiro gameplay de Pokémon GO que talvez vazou do beta, alguma coisa assim isso se for porque todo mundo está falando que isso é Pokémon GO, Pokémon GO, etc, etc, etc bom, vamos lá primeiramente, uma coisa que eu já imaginava que eu não comentei nos meus vídeos sobre Pokémon GO do Diário do Mestre Pokémon eu comentei que possivelmente teríamos avatar inclusive eu já fiz o meu através do site do Pokémon.com não sei o que aconteceu agora há pouco porque eu tive que reenviar eu tive que reenviar, verificar o e-mail e eu já tinha criado faz um tempo a minha conta aqui e eu criei esse avatar aqui, esse personagem eu imagino que será esse avatar que a gente vai usar em Pokémon GO e eu já tinha comentado isso também num outro vídeo aqui do meu canal, galera que, pra quem não sabe, eu tenho várias vídeos de Pokémon GO as pessoas simplesmente não acham por falta de compartilhamento ou porque eu não tinha nome, certo? tá aqui em algum lugar, na parte de avatar também tem a parte de venda de itens real ou surreal aqui, ó conferência, pô, seria o avatar então nesse vídeo eu mostrei a criação do avatar como que eu achei no site aqui e tudo mais e que teríamos sim avatar uma coisa bem interessante que é mostrada nesse vídeo aqui lá no fundo, como vocês podem ver existem outros possíveis mapeamentos de Pokémon você tá vendo que aqui existe a princípio uma árvore alguma coisa assim então o avatar está aqui representando você dentro do mundo do mundo virtual ali pra você ter uma noção de onde estaria os personagens, os Pokémon a princípio, o personagem também tem um level vocês vão perceber aqui onde é que eu tô passando o mouse ele tem um level e ele também tem um nome isso eu também falei que a gente teria um avatar, um nome pra você criar e possivelmente foi o que você fez no site, galera e ele já tá aqui com 3 Aivisar ele não confronta eu vou avançando aqui e vou comentando agora ele acaba não confrontando o Aivisar com os Aivisars que ele tem aqui como vocês podem estar observando ele simplesmente vai lançar uma Pokébola tipo ele encontrou o Aivisar a imagem de fundo que vocês acabam de ver aqui é a imagem real renderizada pro computador que todo mundo fala ah, é a câmera, é a câmera mas não é ele tenta fazer uma captura não o Aivisar é que antes dele capturar ele tem uma pontuação aqui de 535 CP certo? que poderia ser considerado aqui o nível necessário pra você capturar ele facilmente com uma Pokébola comum mas como eu já tinha explicado também assim que você lança a Pokébola ele errou parece que a pessoa lançou a Pokébola num nível muito baixo e não acertou diretamente no personagem o personagem não bateu como acontece no anime ele não chicoteia nem nada ele simplesmente captura a Pokébola acertou ele só que ele vai resistir porque ele não está enfraquecido isso é normal de acontecer aí ele sai da Pokébola e já se transmuta literalmente se transmuta ele sai na tua frente e o jogo joga ele aqui pra trás de novo ele tem aqui esse CP que é 535 e a captura diz que a Pokébola o Pokémon conseguiu fugir com a sua vida e ele fica ali driblando ele tenta dar uma luta e nesse exato momento que ele faz isso aparecem outras Pokébolas que são um pouquinho mais fodas certo? como a Pokébola ali ele seleciona a última que é a Master Ball a bola mais feroz se eu não me engano acho que essa daqui é a Pokébola pra Pokémon de pedra essa daqui é a Pokébola pra Pokémon de água e essa daqui é a Master Ball que tipo, captura e tem uma chance muito alta de capturar vários e vários Pokémon com relação a isso eu também já tinha feito um vídeo referente a itens a venda de itens também que tá aqui em algum lugar aqui ó venda de itens virtual versus o real que a gente talvez tenha sim venda de Pokébola de Master Ball e tudo mais pra provar isso aqui está uma imagem sobre esses itens que eu já tinha deixado mencionado pra vocês aqui faz muito tempo que você tem aqui alguns valores né como vocês podem estar vendo aí vou dar uma aumentada aqui ó que é a Ultra Ball a Great Ball eu falei errado lá e a Master Ball nos valores de 2,50 5,50 e 10 dólares da Master Ball também você vai ter uma Pokégear que é tipo um GPS que identifica onde vai estar o Pokémon vai ter a Pokédex né que mostra que tipo de Pokémon e etc também você vai ter as pedras aqui ó vai ter os Crystals né precisa de pedra de evolução mas é Stone não é chamado de Crystal isso já tinha sido revelado por mim mesmo então as pessoas falam ah o Gudo nunca tem razão não sei o que cara eu já estava num passo bem à frente e o pessoal simplesmente sempre discorde etc 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 então o que ele faz ele manda a Master Ball de novo né e consegue finalmente capturar o Ivysaur entendeu não é Ivysauro nada é Ivysaur né meu inglês é um pouquinho ó capturado nessa hora que ele captura aparece 110 de XP não dá pra mim ler o que é essa XP aqui em cima e nem essa daqui aqui embaixo mas possivelmente olhando aqui de canto ou reluzente etc etc você vê que eu acabei indo muito aqui deixa eu ver se eu volto aqui que ele tenta chegar próximo da tela mas ele já tem uma mudança né tem um lápis essa XP aqui como vocês perceberam lá no começo do vídeo é provavelmente tá interligada a noção de captura do pro Pokémon que é uma coisa meio nova assim você é um mestre você ter level pois é até onde vai com relação até a questão do anime e tudo mais é o tanto que você vai de as funções se você é um iniciante um noob né no caso se você é um criador se você é um treinador de Pokémon ou se você já é um mestre então possivelmente vai ter sim essa categorização e essa categoria do mesmo jeito que já tem aqui no meu avatar eu tô level 2 será que eu vou começar com esse avatar dentro do level 2 já tem aqui algumas capturas né dos Pokémons aqui que são capturados por questões de Pokémons favoritos eu tenho 32 da cidade de Kanto tenho 6 da cidade de Jotô de Sino eu tenho 3 e de Kalos eu tenho 2 e de Hoenn e o 9 eu não tenho nenhum ainda certo também tem aqui o Pokémon Tordilice o Pokémon que eu fiz a troca e os Pokémons que eu desejo colocar na lista de desejos possivelmente se você colocar aqui na lista de desejos talvez a localização ou a captura fique um pouco mais difícil dentro do Pokémon GO mas isso é só uma teoria que eu tenho até então certo porque o jogo é meio suspeito mas vai que você coloca na tua lista de desejos e você nunca consiga capturar ou consiga capturar mais facilmente outra coisa também que a gente não vê nesse vídeo é com relação a questão de você batalhar ele já tinha capturado 3 Ivesor e provavelmente ele tem ali mais um Ivesor agora esse 535 que é o CP que está mostrando aqui na cabeça do personagem do Ivesor significa o custo para capturar ele ou seja uma experiência você como treinador para Pokébola normal provavelmente galera certo outra coisa que também não mostra aqui do Ivesor é o Ives ataque speed força de ataque pelo menos nessa primeira tela inicial talvez como tem essa setinha do lado aqui talvez isso mostre quanto de speed ele tem quanto de defesa etc mas aqui a gente pode ver a altura o peso o tipo que ele é que ele é grass e poison ou seja ele é do tipo grama venenoso e também aqui a quantidade de vida 94 pontos de vida essa parte aqui que está escrito cristals acredito eu que significaria se você tivesse um cristal de grama para poder já tacar em cima dele e fazer alguma conversão certo então no momento é isso que mostra no vídeo não mostra mais nada então ficaria assim essa minha análise inicial que você vai ter no avatar você vai ter um level vai mostrar você dentro do jogo digamos o Pokémon pode te atacar ou outro pessoa pode querer atacar tipo a equipe Rocket da vida como mostra na questão do anime e você não vai batalhar com o personagem também como mostrou naquele vídeo só vai batalhar com eles em evento mas para capturar você só precisa estar no local não sei se vocês se lembram quanto ao vídeo original do lançamento de Pokémon GO que você não entrava em luta você simplesmente olhava o Charizard o Pikachu jogava a Pokébola em cima deles selecionava a Pokébola que você desejava e simplesmente você capturava ele até essa questão de luta remete ao Google ao Google não remete ao Pokémon GO Plus que é aquela pulseirinha que você vê um Pokémon próximo você aperta o botão e simplesmente vai lá e captura o Pokémon sem batalhar né então a gente tem aí se eu for pesquisar aqui na Pokédex direto no site do Pokémon se eu colocar aqui o Ivysaur vamos colocar aqui Ivysaur aqui o Ivysaur vocês vão poder verificar ele em questão de peso que é o tamanho dele o peso as habilidades e a categoria velocidade gram rate e poison ou seja não tem mais nada além desses atributos aqui se você quiser adicionar ele como a Melissa de Desejo e tudo mais eu vou adicionar ele a minha coleção e ele vai estar aqui na minha coleção certo também temos aqui o Venosaur o Ivysaur é o Pokémon número 2 e se você voltar o vídeo aqui você vai ver que ele tem na questão aqui da altura ele tem 3 polegadas e 3 aqui ele tem 3,46 e 0,68 aqui na lateral esse 0,63 não sei se é com relação aqui está em libras o peso dele está em libras ou se poderia ser OZ ou UZ que eles dizem que é a parte do peso então seria a altura e o peso o tipo a vida e o cristal seria a parte de cristal do seu personagem ou do Pokémon com relação a você ter um cristal de grama ou uma folha e por aí vai em relação aos status vai estar desse jeito aqui no site ou você vai ter que abrir a Pokédex e ver porque é meio que padrãozinho sendo assim não vai ter uma habilidade para ele usar provavelmente vai ser alguma coisa que aqui não mostra não mostrou porque tem uma setinha aqui para o lado você não consegue enxergar referente a tela vocês verem aqui que eu já falei da parte do Avatar mas tem uma coisa muito interessante aqui a hora que entra na tela do personagem que está fazendo a transmutação vocês acabam percebendo que tem um símbolo e um ícone deixa eu deixar rolar um pouquinho aqui que tem tipo aparecendo uma foto só que é muito rápido então aqui para tirar uma foto tem o ícone da mochila estão vendo aqui e tem algum outro ícone que ele está andando aqui só que isso daqui passa muito rápido então às vezes não dá para acompanhar daí já cai aqui para a parte da pokebola você direcionar ou aumentar teu celular para atacar a bola direto na cabeça dele provavelmente você vai poder tirar uma print screen aqui e aqui você vai poder ver a parte da sua mochila não dá para ver se ele clicou na mochila quando ele vai selecionar a Master Ball ele simplesmente passa muito rápido não dá para ver onde ele clicou ele só vai lá já seleciona ali a Master Ball e continua o ícone da mochilinha ali então essa daí seria a minha análise das coisas que a princípio mostraram nesse primeiro gameplay que acontece muito rápido a questão da tela não vou conseguir parar para vocês aqui ou indo devagarzinho ele simplesmente troca não dá para ver se ele clica no ícone da mochila nem nada simplesmente vai para a tela das pokebola é Monster Ball Great Ball e a outra ali eu esqueci o nome de novo galera me desculpem então está aí finalmente revelado um gameplay acho que isso vai ser de grande valia você tem que mirar perceba que aqui tem até um símbolo aqui no meio outra coisa que é para mira ele pula aqui tem um círculo no meio que indicaria a direção que você tacaria a sua pokebola eu vou voltar aqui um pouco para ver aquela pokebola que foi errado vamos voltar aqui ele fica andando 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 aqui ele saiu da pokebola etc estou só fazendo um rollback do vídeo acho que dá para deixar aqui mais ou menos vamos lá agora aprendi a mexer na setinha aqui vai para o pokemon é que mostra ele indo para o lado bug o level do teu personagem aqui você é pronto para capturar ele vai indo então vamos ver se aqui teve essa questão aqui da luta estou vendo o que apareceu CP500 535 que seria o ponto de capture ele está mirando no pokemon a bolinha está aqui mas ele acaba atacando a bola no chão errou talvez teria que segurar com mais força você clica na pokebola segura com mais força mas o círculo está bem aqui onde você teria que estar mirando na sua pokebola agora ele tacou com mais força ele consegue acertar no mais acho que seria isso não sei quanto a relação custo e bateria aparece outra coisa aqui no vídeo vamos ver o que é é só a pokebola aqui em cima ele dá uma distorção não é perfeito se você for quadro a quadro não é perfeito a captura isso daqui é um bug de imagem piscar desse jeito não deveria é um bug que a gente já acha que possivelmente e futuramente vai ser consertado mas está aí galera minha análise do primeiro gameplay sobre alguns pontos importantes sobre o cp sobre o tipo de pokebola se vai ser fácil de encontrar o pokemon ou não e você aqui com esses ícones provavelmente tem mais pokemon plástico aqui deve ser um map uma árvore e tudo mais ele com três ivysaur aqui e você vai upando dentro do jogo um avatar para encontrar outras pessoas etc clicar em outras é um jogo que o teu avatar vai representar o teu local no mundo real bom é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo eu não sei se vocês gostaram ou não mas deixem aí dicas sugestões comentários e está aí finalmente uma notícia atualizada de pokemon go e vamos esperar aí se tiver mais alguma coisa está na hora de semana que vem comprar meu celular para jogar pokemon go porque esse meu atual não roda então se você gostou do vídeo peço muito obrigado que você compartilhe ele no facebook que vem aqui curta minha página facebook.com barra gudu oficial e também se inscreva aqui no meu canal gudu oficial aqui no youtube clique aqui em inscrever para vocês acompanharem essa e muitas outras notícias que poderão vir no decorrer tá então acho que é isso por enquanto a gente acompanha todo mundo fazendo notícias de pokemon go etc e sugestões dicas para futuros vídeos comentários né aqui no canal e também lá no meu facebook que eu realmente respondo vocês podem simplesmente vir aqui comentar alguma coisa aqui blá 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 né que eu vou estar lendo o mais rápido possível doações também vocês clicam no link que tem lá no meu site ou também qualquer vídeo qualquer descrição que vocês desejarem tem aqui para você estar fazendo doação você vem aqui mostrar mais donate clica nesses links aqui vocês acabam doando diretamente para mim obrigado e a busca vai começar hein pessoal vamos ver aí se a partir do mês que vem já está disponível no Brasil no mundo o app vamos ver se já está na google store vamos dar uma olhada aqui se já está pronto aqui disponível mas é isso aqui é o google play vamos ver vamos ver se já tem para baixar vou colocar ali aqui para mim no negócio do japão vou até modificar aqui o rola vamos ver se funciona eu não sei se vai funcionar vamos ver aqui selecione um país vamos ver eu quero eu quero estar no japão eu não sei se vai funcionar pessoal se não funcionar paciência mas esse daqui é o último aqui para o vídeo não ficar muito grande já deveria trazer chatos isso daqui cadê 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 dá para digitar não, não dá passei h i j aqui é o japão vamos ver se vai dar certo deu erro não tem problema é google play é google play né na play store google apps ah, era ali embaixo não é aqui aqui na de baixo app em br vou copiar aqui vou colocar japão vamos ver se dá certo não sei se vai dar certo vou colocar aqui pokemon go vamos ver se ele acha alguma coisa opa tem um aplicativo aqui será que é esse eu não sei a cara que tem pokemon go pessoal infelizmente eu não sei ah vamos ver ah não é ah que pena infelizmente não é então eu não sei por onde que eles divulgariam o game mas sei que eles divulgariam o aplicativo pela página do pokemon onde eu tava aqui na verdade aqui ó vamos ver aqui pokemon pokemon go vai ter que tá aqui o link ó plataforma gênero jogadores tem que tá aqui cara cadê cadê tem que tá aqui vamos tentar acessar aqui do japão pra ver se vai dar certo mas agora eu acerto o japão de primeiro quer ver falei que eu acertava de primeiro vamos ver se ele vai vamos ver se ele vai deixar vamos ver ó tô navegando via japão vamos ver se ele aceita vamos ver se ele dá um search opa ainda tá japão aqui em cima galera ó vamos ver se vai vamos ver se mostra vamos ver vamos ver ah não mostrou nada ah que triste não tem nem os jogadores não tem o link ah que triste cara infelizmente aham aqui não vai mostrar nada mesmo vai mostrar só a parte da conferência bom galera infelizmente ó pokemon token adicionado total de 93 não sei da onde que eu tô ganhando esses tokens aqui acho que é de ficar no site do pokemon ou sei lá mas eu tô ganhando tokens de graça pra tipo não fazer nada tá ligado só pra entrar no site dos caras é então não tá aqui ainda infelizmente ó ainda tô pelo japão aqui ó vamos ver se tem algum aqui ó play online games mas como eu não recebi né ainda não recebi o negócio lá acho que ainda não vai tá disponível não não tem nenhuma plataforma pra pc aqui de pokemon deixei vocês com vontade né mas é isso galera espero que vocês tenham realmente gostado desse primeiro vídeo futuramente eu vou trazer com maior qualidade tudo mais né não gravando ali se eu conseguir jogar mas acho que a princípio é isso galera infelizmente só tem o shuttle aqui ó não saiu nada saiu o pokemon tournament o pouquinho né e aqui do pokemon go eles não não tem ainda o link nem nada é uma coisa interessante seria na niantic lá na niantic labs geralmente no blog deles eles poderiam tá com o link divulgando mas também tá aí disponível né aqui ó na parte do blog é a única coisa aqui foi a que começou no japão mesmo não tem mais nada nada disponível ó que triste que triste mesmo bom enfim a parte seria essa eles não não deixaram o link ó só tem aqui greensar bababá vamos ver se ele vai pra algum lugar aqui diferente mas tava falando de pokemon go opa vamos ver aqui se eu consigo traduzir vamos ver aqui se traduz direito né aqui ó o tema pokemon go foi desenvolvido com o smartphone nem sei quando foi postado isso dia nossa dia 4 o neste campo será participantes aqui a página especial recepção aqui ó pokemon go niantic labs é vai vir pra cá ó aí não tem nenhum link tá não se preocupe outros detalhes na página é vai pra mesma página inicial lá do pokemon company então é isso galera felizmente tá aí não recebi também o negócio talvez eles registraram que eu era um fake e você tem que fazer o registro aqui com o e-mail do gmail tá se você ainda quiser jogar vai tá aí a recapit etc etc bom felizmente né vamos que vamos esperar que eles liberem aí no mundo inteiro e que esteja disponível aqui na playlist mas é que estranho né the pokemon company é o único ó the pokemon company internet o único até o momento aqui lançado pela pokemon company é esse vamos tentar enganar a playstore ali de novo internet ó pokemon hl japão eu não sei se ele entende isso daqui como como japonês mas vamos ver cadê 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 ué cadê o japon aqui aqui daí ele recarrega pra identificar que eu tô com o domínio japonês mas ele vai bugar eu acho é ele disse que não suporta não consigo não consigo que triste né que triste né não funcionou 100% infelizmente mas é isso pessoas e agora realmente eu fui até o próximo vídeo